Olha, eu confesso pra vocês que eu achei que, pelo menos, enquanto Bolsonaro fosse presidente da República, eu não traria essa informação. E olha que essa daqui ainda não é aquele tipo de ação que a gente queria ver, de fato, acontecendo no sentido relacionado aos abusos do ministro. Essa daqui ainda é leve, e mesmo essa sendo leve, eu ainda acreditava que não veria isso acontecendo nem tão cedo. Bom, hoje são 9 de agosto de 2022, eu sou o Fagundi, gente, fica até o finalzinho, que a gente sempre lê alguns comentários, e um desses comentários pode ser o seu comentário, né? Galerinha, inclusive, você pode aproveitar pra fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida, que a gente, quando for ler os comentários, eu não só leio os comentários, mas às vezes respondo, né? O comentário da galera, né? Enfim, gente, vejam só. Vocês lembram do caso, dias atrás, do... 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 Rapaz... Das delações, né? Daquelas delações que faziam ligação entre Lula e o Marcos Valério, lembrei. Do publicitário Marcos Valério, né? Da que voltaram à tona, que começaram a ser liberadas aí, alguns trechos, né? Falando da vinculação entre o PT, PCC e aquele caso do Celso Daniel. E aí, quando isso começou a tomar um certo corpo na mídia, na imprensa, nas redes sociais, o Alexandre de Moraes foi lá e determinou que era proibido se vincular o PT Lula a essa facção, né? Agora, é interessante, né? Justamente porque nós estamos em um ano de eleição, né? E aí, é como se desse a entender que era pra se esconder, jogar pra debaixo do tapete esse assunto, pra população não ter acesso à informação. E aí, engraçado, né? Que aí você gera a desinformação, né? Que se o cara não pode divulgar os fatos, não pode informar, o eleitor fica desinformado. Mas, enfim, deixa pra lá, né? Só vale a desinformação que fala a verdade, né? Essa desinformação não pode publicar, não. Agora, quando você escolhe, deixa vocês entenderem, né? Bom, vamos ao que interessa. Eis que aí, né, ficou proibido, inclusive até com penalidade nas redes sociais, de perfis que divulgassem alguma informação nesse sentido. Vocês viram que deram uma amenizada no assunto. Porém, parece que a coisa não ficou assim, tipo, adeus dará, não. Olha a matéria que eu achei interessante aqui pra vocês. que eu quero aqui compartilhar com vocês, que eu achei bem interessante. O Eber manda a PGR pedido contra Moraes por prevaricação. É isso mesmo que você tá ouvindo. Foi pra PGR um pedido por prevaricação. Vamos à matéria? Antes de mais nada, se inscreve aí no canal. Ativa aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa aí o seu like na descrição do vídeo. Tem chave Pix, tem conta bancária. Tem o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. E, ó, live política, gente. Todos os sábados, às 21 horas. Vem pra cá. Porque aqui o seu comentário é lido, respondido e a sua opinião é debatida, tá? Bom, vamos à matéria, né? Chutei, rapaz. Vivo chutando esse negócio aqui. Eu vou comprar um daqueles tripézinhos que a gente prega ele aqui na mesa. E aí resolve esse problema que eu não fico mais dando bicuda no tripé. De novo. Fica aí. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, STF, mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre um pedido de investigação contra Alexandre de Moraes por suposta prevaricação. E, olha, presta atenção. E ativismo. A ação foi apresentada por um advogado, depois de Moraes determinar em junho a proibição de associar o ex-presidente Lula ao primeiro comando da capital, PCC. Quer dizer, você pode associar Bolsonaro a milícias, você pode associar Bolsonaro ao nazismo, a tudo que, né, pode. Você só não pode associar Lula, né, ao tal do papo cabuloso. A gente tem... Você vê que é engraçado. Você tem um monte de provas, né, deixando claro... Olha, a gravação em que vocês viram, né, que o próprio PCC fala que no tempo do PT era cabuloso, né, o papo era cabuloso. Eles tinham, né... Depois que mudou... Aí eles mesmo reclamam. Depois que mudou a coisa, não tá fácil mais, não. Aí depois você tem uma reclamação. Isso foi pego pela polícia, pela PF, no celular de um dos chefões do PCC. Pegaram lá o telefone do cara e tinha lá uma conversa com o advogado do PT. E, estranhamente, o cara estava determinando pro advogado do PT que se entrasse com uma ação contra uma portaria do, então, ministro Sérgio Moro que prejudicava o pessoal do PCC na cadeia. Resultado, dias depois... Estranhamente, você tinha uma ação, um pedido da Glaze Hoffman, assinada... Do PT, assinada por Glaze Hoffman, justamente... Questionando aquilo que o tal chefão pediu pra o advogado do PT questionar. Você vê que foi interessante. Mas não podia, senão você não podia fazer ligação. Você não podia fazer associação, né? Bom, continuando aqui, vamos lá. Segundo o advogado, a decisão de Moraes tem influência direta com as eleições presidenciais, que é aquilo que eu falei pra vocês. É estranho o ministro pedir pra não associar o Lula com esse tipo de... Enfim, com o PCC, quando existem muitas provas, existem delações, um monte de coisa, e é um ano de eleição. É estranho querer empurrar as pra debaixo do tapete. Portanto, ao tentar esconder as informações em delação premiada, que apontam para uma relação entre o Partido dos Trabalhadores e o PCC, promove claramente benefícios injustos e ilegais ao candidato à presidência da República do Partido dos Trabalhadores. Né? E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não finaliza aqui... Ah, não, tem aqui ainda, ó. Determino a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. Há quem cabe a formação da opinião delictiva em feitos de competência desta Suprema Corte para manifestação no prazo regimental, determinou Weber. Agora sim. E aí, finaliza a matéria, né? Você vê que coisa bem... É muito interessante. Né? Você vê que é... Quem é beneficiado na ação do Moraes? O Lula. É como se ele quisesse que o povo não soubesse ou não investigasse mais a fundo e descobrisse algo que pudesse impedir que o petista disputasse as eleições, né? Mas, enfim, entrou aí agora com a ação. A Rosa Weber... O advogado entrou com a ação. A Rosa Weber atendeu a a ação. Que eu achei que, né? Me encaminhar pra PGR... Meu, pode não dar nada. Mas já é um passo. Já é um passo. Lembram da ação do presidente Bolsonaro? Foi rejeitada mesmo antes. Chegou na mão do Foucault e o Foucault disse... Não! Assinou lá e nem... Nesse caso aqui, a Rosa Weber mandou. Vamos acabar... Eu acho que o prazo regimental... Deve ser o quê? Um prazo de cinco dias, mais ou menos. Acredito eu. Não tenho certeza. Edson Souza ou nosso amigo Anderson aí. Nos comentários nos ilucidem, né? O prazo regimental é cinco dias? Ou quantos dias são? Coloca aí. Pra mim é cinco dias. Não sei se é isso, né? Porque geralmente eles sempre pedem cinco dias. Tem cinco dias, três dias. Mas é sempre nesse prazo de cinco dias que eles pedem alguma explicação. Então vamos aguardar pra ver qual rumo vai ser tomado nessa questão. Agora, como advogado deixa claro, né? Dá a entender um crime de prevaricação. Por quê? Porque existem fatores que devem ser elucidados, denunciados e não se denuncia. Se tenta esconder, né? E pelo fato do ativismo. Porque está beneficiando um cara, um candidato, que acaba obtendo uma vantagem indevida. Por que uma vantagem indevida? Porque se esconde propositalmente as informações. Então ele se beneficia dessa vantagem do Supremo esconder as informações indevidamente. Quando, na verdade, por ser um pleito eleitoral, devia se trazer à tona e não se esconder. Pra dar à sociedade acesso à verdadeira informação sobre o candidato. Na ideia do Moraes aqui, parece que ele quer que as pessoas acreditem numa falsa imagem do candidato. Enquanto ele manda esconder a verdadeira imagem de Lully. Bom, botão valeu demais aqui. Se você gostou desse vídeo, né? É uma forma de você colaborar com a gente. Eu agradeço as pessoas que têm nos ajudado por aqui também. Vamos aos comentários, gente, aqui. Deixa eu ver... Lina Cordeiro. Ela escreveu aqui, bem merecido. Olha ela de novo, chegando aqui de novo. Nome de Paulo Guedes. Aqui. Nome de Paulo Guedes. Cotado para o Prêmio Nobel da Economia em 2022. Marca o coraçãozinho aqui, Lina. Um abraço. Obrigado, querida. Terezinha Pereira. Como é que você está, Terezinha? Tinha que ter jogado... Eita, Terezinha. Terezinha é fogo. Militantes de esquerda. Arma emboscada contra a... Motociata em apoio a Bolsonaro. Mas deputado age rápido. Marcado o coração aqui, né? Aí, querida. Deixa eu ver aqui, mas... Não, não. Acabou aqui os comentários, né? Bom, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. E, ó, comentem. Vocês vão deixando o comentário de vocês aí. E a gente vai lendo. Vocês podem fazer alguma pergunta. Vocês podem deixar a opinião de vocês, né? Não garanto ler todos os comentários. Mas acho que 80% eu consigo. Por quê? Porque é que, às vezes, quando a gente atualiza as páginas daqui do comentário do YouTube no computador, eles não ficam lá marcados 1, 2, 3, 4 para a gente, né? Aqui não. Aqui você leu aquela página. Terminou. Você tem que atualizar a página. Pelo menos no meu computador está assim, né? Se tem alguma configuração que muda isso, eu queria saber. Aí você tem que atualizar a página. Aí, quando você atualiza, vem uns 30 comentários mais novos, né? E se tiver mais algum que se perdeu, aí é Deus a média, né? Mas, pelo menos assim, a gente consegue ler boa página. Não sei se a gente não conseguia ler quase nenhum, né? Agora a gente consegue ler quase todos. Um abraço. Fiquem com Deus. Fui! Daqui a pouco a gente volta com mais informações.